Você tem dúvida sobre água? O professor Alágua responde! Professor, professor Alágua, por que as luas alagam muito quando chove? Todo verão é a mesma coisa, inundações e enxurradas. Isso acontece pois as luas e terrenos foram cobertos por asfalto, concreto e telhados. A água não passa por eles. Assim, a água não entra no solo, como quando regamos uma planta ou quando chove no campo. Enchendo de água não somente as ruas, mas também os rios das cidades. Olho na água! Porque o mundo precisa de água!